E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então, caras, basicamente o vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos que eu faço de vez em quando, onde eu só falo de alguns tópicos e falo um pouco sobre a minha vida, sem muito roteiro, vídeo mais simples, tá ligado? Porque eu acho que eu realmente tô precisando fazer um vídeo desses pra, sabe, descontrair um pouco. E se você não gosta desse estilo de vídeo, tem vários vídeos aí no canal, então você pode assistir outro se quiser. E pras pessoas que querem ouvir o que eu tenho pra falar, Bom, eu separei alguns tópicos que eu gostaria de falar um pouco. E o primeiro deles que eu gostaria de falar aqui é comunidade de comentário. Puta que pariu. E sobre isso, eu só queria falar que eu não faço parte da comunidade de opinião comentário. Ah, eu sei que muitos de vocês vão pensar agora, Haha, Wolf, você é um bundinha mesmo, hein? Agora que tudo foi pra merda, você não faz parte de nada, não é mesmo? Pra ser honesto, isso já acontece há muito tempo atrás, Eu já falava pra alguns amigos que eu não me senti um canal de opinião, como as pessoas gostam de dizer propriamente dito, porque o meu estilo, se você parar pra pensar, não é tão igual ao pessoal da comunidade em si. Se você pegar um vídeo meu e do tio Sam, colocar lado a lado, você vai ver que não tem muita coisa a ver. Sim, a gente dá opinião, mas de jeitos diferentes, eu diria. E outra coisa é que, de fato, eu nunca interagi muito com os caras, eu era sempre conhecido como cara que nunca ia em carro, que nunca foi nas viagens que eles fizeram por aí. Eu sempre preferi ser mais na minha, ser mais quieto no meu canto, tá ligado? Ter um circo de amigos meus, propriamente dito, do que, sei lá, ficar por aí com os caras. É um traço de personalidade meu que eu tenho de gostar de ficar sozinho. É uma bosta, eu sei, eu deveria ser mais sociável, mas, infelizmente, eu não consigo. Então, eu só queria deixar isso claro que eu nunca fiz propriamente parte da comunidade de opinião no fim do dia. Eu deixava o pessoal falar porque, na época, eu não via problema nenhum, mas agora, aparentemente, tudo foi pra merda. E eu acho também que essa é uma boa hora pra mim falar sobre alguns prints meus que eu vejo circulando de vez em quando no Twitter. Uns prints de tweets bem antigos que eu fiz, que eu fazia algumas piadas de extremo mau gosto com alguns membros da comunidade em si. Tipo, cara, eu não gosto nem de falar porque são piadas extremamente de mau gosto. Só que o que acontece com esses prints é que eles voltaram pra me assombrar muito recentemente. E graças a esses prints que voltaram do meu passado, algumas pessoas falam que eu acobertava os caras, que eu sabia sobre o que o Z fazia e todo esse tipo de coisa, eu acobertava as merda deles. O que é uma total mentira, cara. Literalmente, olha o meu Twitter, só tem merda. E na época, sei lá, eu queria bancar o jovem Ed descolado, e eu fazia piada com isso aí mesmo porque eu não sabia que isso ia voltar. E, sinceramente, foi de extrema irresponsabilidade minha ter feito essas piadas. E eu me desculpo por isso. Só que o ponto é que esses tweets acabaram afetando outras pessoas ao meu redor. Tipo, as pessoas foram fazendo paralelos aqui e ali. E isso acabou afetando outras pessoas. E eu me senti horrível por causa disso. Ao ponto de pedir desculpa pra essas determinadas pessoas. porque, sinceramente, eu me senti um completo bosta de ter feito essas piadas, tá ligado? Era basicamente isso que eu queria falar pra não envolverem outras pessoas no meio de coisas que não tem nada a ver. Pra pararem de me envolver também porque, meu Deus, cara. Meu Deus, eram só tweets de mau gosto. Mas, enfim, enfim, dado esses recados mais importantes, eu gostaria de falar outra coisa aqui que é a questão de frequência desse canal e por que tá tão fodido assim recentemente. Uma que eu tô bem desanimado com tudo. e outra porque meu horário de sono é bem fodido, cara. Eu, vezes, a fio me pego jogando CSGO a madrugada inteira. Depois dormindo o dia inteiro e assim sucessivamente. Sem tempo de produzir vídeo e é basicamente essa a minha desculpa. Só que, boas notícias, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, cara. Acredite se quiser. Eu tô indo dormir um pouquinho mais cedo. Eu tô tentando manter uma rotina de sono melhor. Eu espero que funcionem pra eu conseguir postar mais vídeos aqui. Porque, sinceramente, na minha opinião, tá ridículo. Daqui a pouco eu vou estar postando um vídeo por mês e olhe lá, tá ligado? Mas é, basicamente isso. Eu vou tentar ajeitar meu horário de sono e ser uma pessoa melhor. Eu conto com o apoio de vocês, galera. Vamos lá. E outra coisa que eu gostaria de comentar nesse vídeo que vem me perturbando um pouco e me deixando desconfortável recentemente é que algumas pessoas do meu círculo social real, digamos assim, tipo familiares, amigos, professores, eles recentemente descobriram o meu canal e muita gente, provavelmente, da minha cidade ainda vai descobrir. Sinceramente, cara, é uma coisa que me deixa extremamente desconfortável. E eu sei que você vai falar que... Ah, Wolf, cara, você tá sendo bem boiola, cara. Como tu consegue ser tão boiola assim? Cara, eu sinceramente me sentia bem mais confortável de fazer piada, falar merda, quando eu sabia que não tinha ninguém que eu conhecia assistindo, tá ligado? Eu me sentia bem mais livre pra fazer as coisas. Eu me sentia bem mais eu mesmo. No fim, o canal era algo pessoal pra mim, que eu gostava de fazer mais pra mim mesmo, tá ligado? Só que agora, com essas pessoas conhecidas, entre aspas, que descobriram o meu canal, eu sinceramente, às vezes, fico desconfortável de fazer algum vídeo. Ou, às vezes, fico pensando, puta que pariu, velho, dá pra acreditar que alguma professora minha pode estar assistindo isso, algum amigo meu pode estar assistindo isso, e... sei lá, cara, sei lá. Eu acho que é mais nóia minha, mas eu não gosto de ter gente que eu conheço assistindo o meu canal. Porque é exatamente por isso, eu me sinto desconfortável de falar algumas coisas, eu me sinto desconfortável de até gravar um vídeo, sabendo que tem pessoas que eu conheço me acompanhando. Mas eu acho que, no fim, eu não podia fazer muita coisa, a não ser que eu parasse de fazer vídeo. Tipo, meu canal tava crescendo, obviamente, algumas pessoas iam descobrir, obviamente, alguém da minha cidade ia descobrir, e, como as pessoas não são de ferro, elas iam espalhar. Então, no fim do dia, eu nem sei por que que eu tô reclamando quanto a isso, é bem retardado, mas é algo que eu gostei de tirar do meu peito. Então, se você me conhece e me assiste, por favor, não me assista. Principalmente se você for minha professora, minha antiga professora, cara. Por favor, pare. Mas, enfim, eu acho que era mais isso que eu queria desabafar, tirar um pouco do meu peito, essas coisas que vêm me incomodando. Ah, talvez eu tente fazer uns novos conteúdos daqui pra frente, eu tô pensando em fazer algum tipo de iceberg. Sei lá, eu sei que já passou o tempo da modinha do iceberg, mas eu gostaria de fazer. Mas, enfim, mano, enfim, eu acho que era mais isso que eu queria falar pra vocês hoje. Muito obrigado se você me assistiu até aqui, desculpa pelo tom mais sério desse vídeo aqui, eu realmente, realmente tinha algumas coisas que eu precisava falar, mas eu espero que vocês entendam, então é isso, até o próximo vídeo, eu fui, até mais e bom, tchau, tchau.